Olá, sejam bem-vindos ao Planeta Sérgio. Neste canal eu falo sobre o tarô, falo um bocadinho sobre astrologia e falo sobre signos. Se não acreditas em nada disto, continua, pode ser que eu te faças a acreditar. Se já és inscrito no canal, seja bem-vindo. Olá, signos gêmeos, tudo bem convosco? Espero que sim. Se ainda não se inscreveram no canal, muito obrigado. Podem fazê-lo agora, vão sempre a tempo. Aquilo que eu vou fazer é uma leitura muito geral. Antes de mais, parabéns a todos os que já fizeram e a todos os que vão fazer anos este mês. Esta é uma espécie de previsão para o mês de junho, onde eu vou falar da energia geral para o mês, para cada signo. Não faço futurologia, não leio futuro a ninguém, portanto, se vocês estiverem interessados na minha interpretação, fiquem aí. Vou tirar seis cartas que falam sobre o momento presente para este signo incrível, criativo e muito divertido, que é o signo de gêmeos e que eu gosto particularmente muito. Então, signo de gêmeos. Aqui na base da vossa leitura temos o sol. O sol brilha para vocês. Esta carta fala da vossa energia geral, fala de como é que foi o mês de maio para vocês, fala de como é que vocês estão a entrar em junho. E vocês estão a entrar em junho com muito brilho, digamos assim. O sol é uma carta que fala de criatividade, de muitas coisas boas. Então, vamos ver o que é que as outras cartas falam para vocês este mês de junho. Ora bem, aqui na base da vossa leitura temos o 4 de paus. O 4 de paus, como podem vocês ver, é quase como se fosse um guerreiro na areia junto ao mar, com o seu navio lá no fundo, e conhecer o rei e a rainha desta magnífica terra. Pronto, basicamente o que é que isto significa? Isto significa que vocês já conquistaram qualquer coisa na vossa vida, mas chegou a hora de conquistar mais. Portanto, esta é a vossa altura para conquistar mais. Tivemos agora uma lua nova em Gémeos, a seguir vamos ter uma lua cheia em Sagittário, e da lua nova à lua cheia, há uma lua crescente. Convém vocês plantarem as vossas sementes e tratarem de tudo o que vocês querem que floresça na lua cheia agora. No momento presente, saiu-vos a carta da estrela. A carta da estrela é uma carta que traz iluminação, ou seja, na base da vossa leitura, que já vem desde Maio, o Sol, a trazer-vos uma energia positiva, uma energia de empreendimento, e a estrela traz-nos uma energia de cura, uma cura interior, um sanar das nossas águas, das nossas emoções, curar feridas antigas. Por outro lado, é o vosso desejo, o vosso desejo é deixar para trás todas as vossas tristezas, traições, coisas que vos estão a perturbar a vossa mente e o vosso coração. Vocês, neste momento, estão num processo de cura dessas vossas mágoas, digamos assim. E o 4 de Paus traz-vos a vitória sobre tudo isto. Por outro lado, fatores ocultos na vossa leitura. Temos a carta da sacerdotisa. É importante vocês não se desconectarem do vosso lado espiritual. E o que é que é o vosso lado espiritual? Para muitos, o lado espiritual fala-nos da religiosidade da nossa vida, daquilo onde nós colocamos a nossa espiritualidade, mas o lado espiritual é nada mais nada menos do que termos consciência de que fazemos parte de uma coisa, digamos assim, muito maior que nós, que é o planeta Terra, que em primeiro lugar é o nosso país, depois o nosso planeta e depois o Universo. E nós estamos realmente a atravessar uma altura de pandemia, uma altura em que muitos povos em Portugal, no Brasil e por aí fora estão a sofrer e é uma altura de nós conectarmos-nos connosco. Esta mudança que o Universo está a propor é uma mudança que está nas nossas mãos, como esta carta mostra. Portanto, se vocês querem realmente mudar, transformar-se, é a altura certa para fazer e para fazer de uma forma mais saudável. Um desafio para vocês é o 3 de paus, um desafio este mês de junho é ser criativo. Ser criativo dá trabalho, ser criativo implica tesão, paixão, vontade e alguma forma nova de fazer as coisas que já faziam antigamente. Portanto, é necessário olhar para a vida com um olhar mais apaixonado, ou seja, não um apaixonado associado ao lado romântico, mas sim um apaixonado associado ao lado da paixão. Ir buscar, por exemplo, à nossa juventude, por exemplo, a coisas que já vivemos, o fogo dessa paixão. A primeira vez que nos apaixonamos, a primeira vez que começamos um trabalho que gostamos, o friozinho na barriga quando conhecemos alguém, ou seja, a vida está a pedir que vocês vão repescar sentimentos e vontades que vocês achavam que já não tinham. O signo de gêmeos tem tudo isso dentro de si, tem esta paixão e esta carta vem dizer, não percam as vossas paixões, ou seja, não percam a vossa criatividade. No fundo, não deem ouvidos a pessoas que não compreendem o que é que é ser criativo. Portanto, às vezes é preciso sair da nossa zona de conforto, não estar sempre a fazer a mesma coisa, não estar sempre... A estabilidade está muito próxima da estagnação. O 4 de paus aqui no meio da vossa leitura, contaminar isto tudo, fala-nos de muito o 4, se imaginarem uma casa, imaginam 4 pilares a estruturar a casa. O 4 de paus fala que vocês já chegaram a um determinado patamar, mas agora, se não quiserem que esta chama e que isto se transforme numa estagnação que vos traga aborrecimento, um aborrecimento mortal, digamos assim, para a vossa vida, vocês têm que inventar, têm que se reinventar e têm que ser criativos. E a criatividade não depende de ninguém, senão de vocês, tal como a vossa espiritualidade, tal como tudo o que vocês fizeram na vossa vida, depende única e exclusivamente de vocês. Estabilidade às vezes está perto da estagnação. Se vocês não gostam de estagnação e se querem mudar, é à altura certa, é agora que têm que mudar. Na cabeça da leitura saiu o Cavaleiro de Espadas. Como podem ver, o Cavaleiro de Espadas é representado por duas pessoas a cavalgar um cavalo. Está associado ao signo de géneros também. Portanto, é uma carta que fala da dualidade, de querermos fazer várias coisas, de notícias a chegar a caminho, muito de virem ter connosco repentinamente. Portanto, é difícil mudar, mas é necessário. Há aqui, claramente na vossa leitura, uma vontade muito grande da vossa parte de mudar, de cuidar feridas, de sair inviteriosos de alguma situação, mas, acima de tudo, a estagnação não está a trazer nenhuma felicidade. É preciso dar um passo rumo à transformação, rumo à mudança. Caso contrário, a felicidade não chega. A carta dos anjos para você é Ar Puro. E diz o seguinte, o teu corpo precisa do ar oxigenado gerado pela erva, as árvores, as plantas, as flores, tudo isto para recuperar as forças. Passa tempo ao ar livre, hoje, o mais próximo possível do berço da Mãe Natureza. Abra as cortinas e as janelas da tua casa para refrescares também o teu lar. Portanto, passar tempo de qualidade na natureza, às vezes, pode ser uma coisa tão simples como abrir a janela de casa, como dar um passeio junto ao mar, junto ao rio, fazer coisas que vos aproximem, fazer um piquenique, ir a um parque, viajar, fazer uma viagem mais curta. Portanto, pensem em fazer coisas que vos tirem da rotina, porque o dinheiro não é tudo e é necessário que o sol brilhe. Se estão a ver aqui nesta carta um deus grego a tocar um instrumento, é porque realmente a música, a arte, traz-nos coisas que são agradáveis e, portanto, é necessário vocês conectarem-se com esse vosso lado artístico, criativo, de fogo e paixão. Signo de gêmeos, espero que tenham gostado desta leitura. Eu fiz as previsões também para o amor, que está num vídeo aqui embaixo, ou no meu canal, se forem pesquisar, para todos os signos. Espero que tenham gostado, inscrevam-se no canal e comentem o vídeo se quiserem ficar habilitados a ganhar uma leitura particular. Todos os vídeos do mês de junho, qualquer um. Até a próxima.